O iraniano, apelidado de um homem mais sujo do mundo por não tomar banho há décadas, morreu aos 94 anos. A informação foi confirmada nesta terça-feira pela agência de notícias estatal Irna. A Murraj, que não se lavava há mais de meio século e era solteiro, morreu no domingo na vila em que morava, no sul do país. De acordo com a fonte, citando uma autoridade local, o homem havia evitado tomar banho por medo de adoecer. Segundo a Irna, pela primeira vez há alguns meses atrás, os moradores da cidade que construíram o barraco onde ele morava o levaram para tomar um banho. Relatos da população local indicam que Raj teria decidido viver isolado após um revés emocional na juventude. Em 2018, um fotógrafo da AFP visitou o idoso e registrou sua rotina, que incluía vários cigarros por dia. A imprensa iraniana destacou ainda o curta-metragem documental A Estranha Vida de a Murraj, produzido em 2013 sobre o homem mais sujo do mundo. A imprensa iraniana destacou ainda o curta-metragem documental A Estranha Vida de a Murraj, produzido em 2013 sobre o homem mais sujo do mundo.